A brava não é todo pé, a brava não é pra goiada, pra dona e a mancha dá pro café. A brava não é pra goiada, pra dona e a mancha dá pro café. É de manhã, é de maricada, é de manhã, é de maricada. É de manhã, é de manhã, é de maricada, pra dona e a mancha dá pro café. A caputa segue o que é assim, a caminho da olaria. A caputa segue o que é assim, a caminho da olaria. Já dá por fim do que foi, a caputa caiu com a sua marida. Já dá por fim do que foi, a caputa caiu com a sua marida. É de manhã, é de maricada, é de manhã, é de maricada. A caputa segue o que é, a bora, a mancha dá pro café. A caputa segue o que é, a bora, a mancha dá pro café. O meu amigo doceiro, bebê do seu doce bem. O meu amigo doceiro, bebê do seu doce bem. Ele viu o povo chorando, pra dona, ele foi chorar também. Ele viu o povo chorando, pra dona, ele foi chorar também. É de manhã, é de manhã, é de maricada. É de manhã, é de maricada. É de manhã, é de manhã, é de manhã, é de manhã, é de manhã. É de manhã, é de manhã, é de manhã, é de manhã. Se tem luizinha, é de marçada, é de marçada A dogoncilleram essa tonada, capa chamada A dogoncilleram essa tonada, capa chamada Quem me botou no parque,abra que minha lembrança Quem me botou no parque,abra que minha lembrança Eu conheço essa pessoa, agora se a mota mais não canta Eu conheço essa pessoa, agora se a mota mais não canta É de manhã, é de manhã, é de manhã É de manhã, é de manhã É da motina da esta, dona da cabalhada É da motina da esta, dona da cabalhada Não me dê esse ladrão, que me dói no coração Não me dê esse ladrão, que me dói no coração Ele é cruz e julião, gosta toda a vida debaixo do chão Ele é cruz e julião, gosta toda a vida debaixo do chão É de manhã, é de março e nada 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 Como te amei, se a dona nada vai acompanhar Eu te amei o homem, se a dona nada vai acompanhar Vai no amor, vem no outro, essa dona não há palavra mais certa É de manhã, é de machucada É de manhã, é de machucada Agora vamos ter a lei, essa dona lá da carvalhada Agora vamos ter a lei, essa dona lá da carvalhada Nossa senhora das dores, a minha de São João Nossa senhora das dores, a minha de São João Eu também sou a filhada, essa dona da carvalhada Eu também sou a filhada, essa dona da carvalhada É de manhã, é de machucada É de machucada Agora vamos ter a lei, essa dona lá da carvalhada Eu também sou a filhada, essa dona lá da carvalhada É de machucada É de machucada